olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia e no vídeo de hoje venho responder a uma tag de 10 perguntas feito pela minha amiga ana lúcia do canal ana lúcia e joel rosendo eu vou deixar o link do canal da ana lúcia aqui na descrição e te convido a passar lá para conhecer o canal dela porque vale muito a pena e vou fazer também uma divulgação de mais alguns canais aqui nesse vídeo bom a primeira pergunta é qual foi o meu primeiro vídeo aqui no youtube meu primeiro vídeo foi em 2014 um vídeo de sandálias porém o vídeo que está hoje disponível no canal para o público é o vídeo estreia meu jardim esse é o meu primeiro vídeo a segunda pergunta qual foi o pior momento da sua vida o pior momento da minha vida foi quando eu perdi a mariane com certeza quem me acompanha aí sabe do que que eu tô falando qual é o melhor dia do ano o melhor dia do ano é hoje porque porque o amanhã pode não chegar o ontem já passou então com certeza o melhor dia é hoje sempre será hoje qual a arte que você mais gosta sem sombra de dúvida a arte do paisagismo a arte de criar aí é ambientes de integração né do ser humano com a natureza e também a arte da arquitetura a arte de criar ambientes aí para melhor é para o melhor conforto né do ser humano é quinta pergunta qual o lugar que eu gostaria de estar agora aqui na minha casa não há lugar melhor pra gente estar do que a nossa casa eu queria estar exatamente aqui na minha casa qual é o momento que estou mais feliz no agora com certeza porque é o agora que a gente está vivendo e é agora que a gente tem que ser feliz sempre é é a vida é curta a gente tem que aproveitar cada momento e ser feliz em cada momento que a gente vive né porque pode ser o último então o momento que eu tô mais feliz é agora com certeza qual foi o melhor momento da sua vida eu diria que o melhor momento que eu já tive né na vida foi o momento em que eu conheci o meu marido porque foi a partir daquele momento que a minha vida mudou né é até então eu vivia com os meus pais e eu vivia uma vida não muito boa não muito feliz não muito contente e a partir do momento em que eu conheci o meu marido eu passei a viver a minha vida com ele e aí as coisas começaram a ter sentido a vida começou a ter sentido então com certeza o melhor momento que eu já tive é foi quando eu conheci o meu marido ajuda um canal ajuda apenas um canal é bem difícil eu gostaria de ajudar vários mas pra citar um aqui é com certeza a li silva do canal li silva natureza é vida é gosto muito dessa menina ela me acompanha desde o início aqui do canal então eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição é passe lá para conhecer o canal dela conhecer as plantas dela ela tem um jardim muito lindo vale muito a pena conhecer aí a minha amiga li silva qual o modo mais simples de ser uma youtuber eu diria que não só pra ser uma youtuber mas pra ser qualquer coisa que você quiser ser pra fazer qualquer coisa que você queira fazer a maneira mais simples antes de qualquer coisa é gostar porque tudo que a gente faz por gostar a gente faz é com vontade a gente faz com prazer e acaba sendo é muito bom a gente a gente nunca vê como um trabalho e é isso vale para tudo eu já vi pessoas que tem pessoas que já viram meu jardim acharam bonito e aí gramaram plantaram fizeram jardim depois arrancaram tudo porque diz que dava trabalho com certeza gente pra quem não gosta da trabalho com certeza jardim é uma arte viva você tem que estar sempre ali cuidando você tem que estar sempre é observando atento combatendo pragas regando adubando podando é fazendo manutenção né então então requer um pouco de 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 do nosso do nosso cuidado da nossa atenção né então é pra quem gosta jardim é pra quem gosta e ser youtuber também é não adianta se pra quem fez canal porque ficou sabendo que é a fulano ganha milhões aqui no youtube eu vou fazer um canal também eu vou ficar milionário se você fez mas é visando apenas o dinheiro eu sinto te dizer que você vai vai desistir né porque é um em um milhão de canais é que consegue se destacar e ganhar muito dinheiro aqui né a grande maioria 99% dos canais não vão ganhar muita coisa então se você vai fazer tem que fazer por gostar é lógico o dinheiro vem como uma recompensa vem mas se você faz visando apenas o dinheiro são tantos obstáculos que eu garanto pra você que você vai desistir então o maior maior segredo eu acho que a coisa mais simples de estar pra você está aqui é você gostar com certeza tem que gostar muito de gravar vídeo se não não fica muito tempo não você vai desistir no primeiro obstáculo que você encontrar décima pergunta desafiar 20 canais bom pessoal eu escolhi 20 canais aqui porém não é obrigado a responder as perguntas só se vocês quiserem também mesmo mas se não quiserem fica aí né a minha divulgação dos canais eu vou deixar os links todos aqui na descrição são canais que estão sempre aqui comigo que valem muito a pena você passar lá e conhecer esse pessoal aí minha amiga minha amiga rosiane do canal casa e família a minha amiga lourdes do canal minhas plantas minha terapia lourdes minha amiga luísa do canal porta da lu minha amiga rose do canal rose leão paixão pelas orquídeas minha amiga vilma do canal vilma galvão amor às plantas a minha querida nilza do canal nilza melili e vovô maria pessoa maravilhosa do canal da vovô maria minha amiga rosália do canal rosália murim sempre me convidando para todos os desafios minha amiga vanessa do canal vanessa rios a vida como ela é minha amiga jota sumida tem mais de mês minha amiga joão não posta vídeo mas ela tá aqui todos os dias em todos os vídeos minha amiga do canal dia a dia com o jogo minha amiga azul mira do canal plantas da azul mira minha amiga leite sagaz também minha amiga míria do canal suculentas na varanda e vida na roça minha amiga vilma maria do canal minhas plantas a amiga silvana salustiano do canal silvana salustiano vida na roça a silvana do canal silvana amo a vida com as plantas minhas plantas minha amiga ana ana maria do canal vida no campo pratos caseiros minha amiga Sofia do canal da Sofia minha amiga Sandra Ferraz e a minha amiga Dani do canal pronta para fazer com Dani Martins eu quero convidar todos vocês para passar lá conhecer esses canais os links estarão aqui na descrição e se gostarem se inscrevam lá começa a acompanhar esse pessoal aí porque vale muito a pena e vocês que foram convidados aí não precisa responder as perguntas a não ser que vocês queiram tá se vocês responder também vou adorar ver aí as respostas de vocês bom pessoal eu vou ficando por aqui agradecendo a minha amiga Ana Lúcia pelo convite o link do canal dela vai estar aqui na descrição também passe lá conheça esses canais vale muito a pena com certeza se gostou do vídeo deixei seu like se não é inscrito inscreva-se no canal ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos muito obrigado pela sua companhia e até o próximo